Pessoal, estou aqui, eu quero revelar um truque para vocês, eu já revelei com vocês como nunca perdendo o jogo na velha, não é? Agora eu vou revelar para vocês, vocês nunca perderem no para o ímpar, muita gente já brincou aí de fazer aquela brincadeira de tirar a sorte, para o ímpar, para o ímpar, para o ímpar, para o ímpar, uma maneira para você nunca perder, você tem certeza que você nunca vai perder, a maneira mais fácil, opa, passarinho aqui, não faz parte do vídeo não, cara, mas deve ter caído aí da folha aí, né? A maneira mais fácil de você nunca perder no para o ímpar, é você nunca tirar o para o ímpar, se você nunca tirar o para o ímpar, que você nunca vai perder, entendeu? Simples. Para de xingar, para de xingar, pessoal, porro.